E é fato tão engraçado, descobri que ele é amigo do meu pai antes de me conhecer, um cara novo, não que meu pai seja velho, olha pra ele aí, olha pra ele, Artuzinho Pagolada, é muito barulho? Boa noite, boa noite, boa noite. E aí? Tem cara de bancário. Oi, chefe. Já foi o dia, né? Hoje tá vivendo uma vida boa de aposentado. Vamos nessa? Inclusive, você não quer dedicar essa música pra mim, não, amor? Essa aqui eu vou dedicar pra minha mãe. Ela mais a mim, por quê? Os teus olhos refletem nos medos o farol das estrelas. Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la. Nossa cama é um porto de amor, onde espero feliz pra revelar, toda linda e cheia de luz, no teu porto de estrela. É tão bonito o amor que a gente faz, tem tanta cor, tem tanta paz, nos braços da estrela cadente, como adolescente eu me dê. Se o brilho da nossa verdade, se o brilho da nossa verdade durar para a eternidade, a estrela da felicidade encolver. Voe, 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 de prazer, do céu de anil. Contigo ao meu lado eu vou voar, em qualquer lugar desse vazio, te amar, te amar.